A vida universitária é toda sobre o dormitório! Uau! É tão espaçoso aqui! Eca! Como você pode viver assim? Ótimo! Eu amo isso! Isso não é o que eu estava esperando! É tão bom aqui! Mas apenas temos que descobrir onde vamos dormir! Ah sim! Uma cama! Já era hora de termos uma grande construção! Vamos construir um beliche! Será incrível! Vamos começar! Tanto faz! Você já viu isso? Você gosta do meu capacete de ouro? Vamos lá! A primeira coisa a fazer é liberar algum espaço! Onde estão minhas ferramentas de ouro? Eu poderia usar essas! Acho que vamos superar isso rapidinho! Ei, Jane! Saia do caminho! E apresse-se! Não temos muito tempo! Uau! Cuidado! Na verdade, esses são os meus pés! Ufa! Acho que podemos descansar! É isso! Vamos lá! Não é hora de relaxar! Isso é apenas o começo! Uau! Vamos precisar dessa placa! Olha isso! É uma viga feita de madeira das espécies mais preciosas! Ótimo! Parece tão caro! Tudo precisa ser removido, no entanto! Você está certa! Quanto mais espaço, melhor! Em um canteiro de obras, cada movimento é importante! Acho que todos os materiais estão no lugar! Já que vai ser um beliche, eu escolho o beliche de cima! De cima? Mas eu quero o beliche de cima também! Bem, tudo bem! Pronta pra fazer isso? Ah, sim! Vamos ao trabalho! Vamos começar com o meu tabuleiro de ouro! Perfeito! Isso! Vai aqui! Aham! Espere! Minhas ferramentas preciosas! O que seria de nós sem elas? O martelo? O prego de ouro? De jeito nenhum! Está muito comprido! Eu vou te mostrar como fazer! Puxa! E está pronto! Aqui vamos nós! Próximo! Ótimo! Agora aqui e aqui! Me ajude! Configurando sua moldura pobre! Ótimo! O primeiro lado está pronto! Levante! Trabalho incrível! Agora a parte número dois! Jane, um pouco à esquerda! Assim é melhor! Sério? Bem, está quase pronto! Está ficando muito bom! Tudo o que resta é juntar tudo! Ok! Mas está faltando alguma coisa! Olha isso! Como você dorme aqui? Não é grande coisa! Vamos corrigir agora! Sério? Mal posso esperar pra ver! Ótimo! É isso! Vai ficar perfeito aqui! Pronto! Agora o colchão! Ah! Mas como você chega ao segundo andar? Eu não entendo! Não entre em pânico! Eu sei o que fazer! Aqui! Essa escada vai te ajudar! Tem certeza? É tão... Normal? Claro! Não tenha medo! Vá em frente! Um passo, outro passo! E você está no topo! Como está aí em cima? É muito confortável! Ah! Exceto essas madeiras feias! Eu gostaria de algo um pouco mais sofisticado! Um pedaço de folha de ouro vai resolver isso! Muito fofo! Só falta decorar as barras com ouro! Agora é disso que eu estou falando! Ok! Por onde começar? Já sei! Minha cama pobre precisa ser pintada! Hum! Roxo suave! Minha cor favorita! É muito fácil! E rápido! Queria poder descansar agora! Certo! Ei! Caixa de vegetais! Que tal uma nova vida? A Tintin Spray faz maravilhas! Uau! Um tom brilhante combina com você! Ótimo! Muito legal! Mas precisamos de mais! Mais caixas! Uau! Perfeito! Vamos ao trabalho! Coloque as caixas em duas fileiras! Isso servirá como a base do sofá! E agora fazemos as costas! Tão brilhante! Opa! Não é nada confortável! Essa madeira vai ajudar! Anexe uma folha de espuma fina ao topo! Cubra com um cobertor macio! Prenda as bordas do cobertor com um grampeador de móveis! Vamos fazer alguns testes! Ah! É lindo! Eu posso relaxar! Ai! A parte de trás ainda não está macio o suficiente! Acho que tenho uma ideia! Eu poderia fazer pompons coloridos! Excelente! Vamos aparar as bordas! E amarrar o pompom no encosto do sofá! Muitos pompons brilhantes se transformam em corações fofos! Uau! Eu amo isso! Eu amo ser rica! Ah! Essa coisa está tão fora do lugar aqui! Além disso, a cor branca é tão chata! Exatamente! Vamos transformar o ar-condicionado em uma enorme barra de ouro! Ótimo! O luxo deve estar em todos os lugares! Mais brilho! O brilho das lantejoulas e diamante! Maravilhoso! Não! Isso não é suficiente! Eu preciso de uma cortina dourada! Ninguém pode me ver assim! Uau! De onde veio isso? Lily! O que você está fazendo aí? Tudo bem! Eu posso fazer isso sozinha! A cortina precisa ser aparada! Aí! Muito melhor! Uau! Isso é ainda mais legal! Obrigada, Jane! Não! Como eu pude esquecer? A escada! É simplesmente horrível! Eu tenho que fazer alguma coisa! Ah, sim! O dinheiro resolverá qualquer problema de decoração de interiores! Uma escada feita de notas? Assim é melhor! Ótimo! Agora podemos chegar a Jane! Vamos ver sua casa pobre! Hum! Muito humilde! Não é um sofá chique? Ah, sim! E na verdade eu acho bem aconchegante! Certamente é! Mas eu tenho que ir tão cedo! Vem! Volte sempre! Acho que está na hora de fazermos uma sessão de fotos! Cadê minha câmera? Ok, não é isso! Aí está! Está um pouco empoeirada, mas tudo bem! Aqui vamos nós! Sorria, Jane! Bem, não! Selves são meio chatas! Lily! Que tal uma sessão de fotos? Ah, espere! Vou posar! Como foi? Ficou bom? Vamos fazer assim! Essa deve ser a foto perfeita! Perfeita! E agora juntas! Isso vai ficar na história! Uau! Incrível! São ótimas fotos! Ah! Onde devo pendurá-las? Claro! A roda da bicicleta! Isso seria algo mágico! Mas primeiro alguma decoração leve! Vamos pintar a roda de amarelo brilhante! Tudo que resta é pendurar o volante na cama! Usamos fio brilhante! E agora o momento mais importante! Anexar as fotos! Vale tudo! Prendedores de roupa, clipes de papel e até grampos de cabelo! Muito bonito! Como uma galeria de fotos real! Hora de se preparar para a aula! Ah, isso é um espelho? Mas é tão... feio! Não se preocupe, querido! Eu vou consertar! Os espetos de madeira são a base da decoração pica! Cole os palitos em toda a circunferência do espelho usando uma pistola de cola quente! Incrível! Ficou muito espetacular! Vamos adicionar um pouco de ouro! Uau! Uau! Simplesmente mágico! E o toque final! Vamos decorar o espelho com uma borda dourada! Vamos pendurar o espelho ensolarado na parede! Não é bonito? Agora podemos colocar a maquiagem! Até parece mais legal! Estou entediada! O que eu poderia fazer? Gostaria de saber onde Jane foi de qualquer maneira! Alô, Lily! Olha o que eu tenho! Olá, Lily! São muitos sofrimentos! E por que ela precisa de tanto papel higiênico? Ah! Você está prestes a ver! Amarre os rolos em um fio! Incrível! Posso anexar! E agora desenrolamos os rolos para fazer uma cortina colorida! Uau! Isso é ótimo! Eu amei! E eles cheiram tão bem! É a série aroma! Isso é ótimo! Eu fiz um bom trabalho! Todo esse dinheiro ocupa muito espaço! Precisamos limpar essa bagunça! Bem! Eu posso colocar as notas nesse plástico! São tantas! Espero que todas caibam! Parece que... Claro! Eu deveria fazer um travesseiro! E ninguém vai adivinhar! Ótimo! Vamos selar o plástico com um ferro quente! Perfeito! Vamos torná-la aconchegante! Cola quente e penas fazem maravilhas! Tão macio! Eu amo ter todo esse dinheiro! Ufa! Acho que vão explodir! Espero que ninguém tenha notado! Uma garrafa de plástico! Ótimo! Lixo nunca é demais! Tiramos o adesivo da garrafa! Fixe a fita de papel em forma de onda! Pinte o topo com tinta em spray! Espere até que a tinta seque e remova a fita! Misture o corante azul com água! E despeje a água colorida nas garrafas! Cinco garrafas serão suficientes! Corte uma mesa de papelão! Não se esqueça de fazer furos para as garrafas! Coloque o tampo da mesa nas pernas improvisadas! Voalá! A mesa de cabeceira está pronta! Uma mesa artesanal é exatamente o que uma aluna pobre precisa! Parece que falta alguma coisa na minha cama! Isso mesmo! Uma prateleira! Não consigo nem colocar o despertador em lugar nenhum! Ah! Então como eu resolvo isso? É fácil! Eu preciso de uma chave de fenda e cantoneiras! A parafuso na parede! A prateleira está pronta! Lugar perfeito para as minhas coisas! É lindo e muito prático! Café da manhã! O que poderia ser melhor? Certo! Preciso de uma nova luminária de chão! Isso é genial! Vamos trabalhar imediatamente! Fazemos uma torre com copos cartáveis! E agora colamos os copos ao redor! Isso é maravilhoso! Isso parece original! Como podemos fazer sem decoração colorida? Deve ser muito divertido! Apenas é difícil de prender bem a trança colorida! Bem, o que eu... É uma luminária de chão sem luzes! Uma luz LED vai fazer o truque! Elegante, interessante e mais importante! Brilhante! Eu amei! É hora da sobremesa no andar rico! Hum! Delicioso! Simplesmente delicioso! Espere! Isso ainda pode ser útil! Vamos quebrar a alça! Feito! E agora é com a pintura! Adivinha que cor! Dourado, é claro! Vamos usar a pistola de cola quente para prender as pétalas de ouro no pinhos! Assim! Um por um! Quanto mais detalhes, melhor! Esse é o lindo cachiçal! Ah! Tão brega! Ao contrário do meu cachiçal! Brilhe mais, minha linda lótus dourada! Sim, exatamente! Quero encomendar! Seus bolos especiais! Estou esperando! Por favor, rápido! Ela não me deixa dormir de jeito nenhum! Uau! Um helicóptero! Isso é o que significa entrega rica! O que está acontecendo? De onde vem esse vento? Por aqui! Estou aqui! Isso vai ser delicioso! Já estou babando! Que delícia! Lily, o que foi isso? Uau! Um bolo de verdade? Por que você não compartilha? Jamie! Eu esqueci completamente! Vamos, levante-se! Sirva-se! Já está na hora de comemorarmos nossa inauguração! Uau! Boa inauguração, Lily!